Diga uma coisa, agora vamos lá conversar uma coisa. Quando é que nós vamos ter um disco do Papoito Mindão ou do Papoito Mamo? Quando é que vamos ter? Tome nota. Ah não, há problemas de produção, de promoção de patrocinadores? Não sei se a minha ideia vai condonar com as ideias do Papoito Mindão. Eu gostaria que o árbitro é que fosse responsável deste disco. E que não é fácil ainda que for agora. Tem um talento, tem um compasso. E que não é nada. Dica de coro, sou candidato número um. O Mindão. Atrás das minhas costas. Mas o povo dele do Sambizana. Aliás, Puto! Deplo King! Toma nota, Escalunga, tomem nota! Tocou-vos o Papoito do Sambizanga. Ele anda se confundir que eu no Sambizanga não sou ninguém. Grande maravilha aconteceu no Sambila só o Papoito Mamo desde manhã até tarde. Até na Macó. Quando é que vamos ter um disco do Papoito, do Cotamambo? Está breve. Eu estou a trabalhar. Isso vai depender muito. Por exemplo, tenho contato com o Mayacu. Exato. O Mayacu e mais artistas foram à tua casa quando saíste daqui do programa. Gostaram de si, não é? Com todo o gosto. Sim, senhor. Quando estava o Mãe para Olho. Mãe para Olho. O Maia. E o Rei Cana. O Puto que está subsaído também há bem pouco tempo. Ok. Ok. Foi bom estar aqui da outra vez, né? Promover o sim, senhor, ao vosso trabalho. Não vale a pena. Não vale. Aquilo foi o gosto. Foi o gosto. E todo o povo do Zengá ficaram a gostar. Porque o Papoito Mamo que está a enfrentar o Miguel. Se bem que ele é caçado do temperamento. Quem é caçado? O Mindal. Mas eu gostaria que ele reconhecesse que isto é bife na casa. Tu não pode se sentir derrotado. Por isso é que eu disse que ele tem peto, não tem caixa. Mindal. Estamos aqui. Ele está... Aliás, aliás. Estamos na ponta-feira. Não saindo do... Desculpe-me só. Aliás. O mestre Simolda é muito culpado. Porque o Mindal está mal apresentado assim. Está mal apresentado? Está mal apresentado com todo gosto. Ele meteu a camisa tipo do Toninho Amado. Essa roupa é de escomba. Caraca, mané. Segura a bola, velho. Isso não tem identificação para um famoso. Para ver mesmo aqui um modelo. Isso não tem nenhuma identificação. Para ver aqui. Isso é comparação. Você está toté. Você está toté com a minha presença. Confundiram o tapete. O tapete está aí atrás. Não, você está toté com a minha presença. Você está toté com a minha presença. Você não é nudo. E a minha mulher está desculpada. Então isso não é gris. Isso é contudo. Contudo gamado. Você comentar. Você vai querer ver outro comentário. Isso soa. Não é isso que eu já disse. Precisa de ir para a psiquiatria. Que beleza! Você precisa de ir para a psiquiatria? Os mais perigosos são provenientes do município. Onde é que vem? Dizem que é no Baião. Mas eu tenho muito respeito a eles. O Kuduro está sendo comandado por quem, afinal de contas? Aqui, entre o Papoito, o Mão Papoito. Quem é que canta o verdadeiro Kuduro? Bom, eu não digo que eu canto o verdadeiro Kuduro. Sim. Ele pode dizer isso. Os músicos, cada cantor tem o seu formato de cantar. Tem o seu dom de cantar. E mesmo nos apresentaram no palco, por exemplo, Cota-se-bem. Puto-se-bem, não é uma cota. Puto-se-bem, puto-toninho-amado na grelha, por aí o mais famoso escudurista. Muitos que dizem que o Toninho-amado é melhor do que o Se-bem. O Se-bem é melhor do que o Toninho-amado. O na grelha é melhor do que o Toninho-amado. Não. Cada músico tem o seu profano. Exato. Não, gostei dessa dica. Essa dica foi muito boa. Papoite, Mindão. Tu já não estás agora no Sambizanga, porque agora tens a tua própria residência que construíste no... Sim, mas continuam sempre no Sambizanga. Tem o caso lá também. O Sambizanga como é que está hoje em dia em termos de Kuduro? Epá, em termos de Kuduro, o Sambizanga está evoluído e sempre esteve evoluído, porque o Sambizanga sempre no Kuduro, o Sambizanga. Porque até o próprio Bruno M. também é do Sambizanga. Porque os combatentes são Sambizanga. Até ali naquela parte é Sambizanga. Então Sambizanga é pai grande, Sambizanga é mãe grande, Sambizanga mesmo não vale a pena. Qual é a língua? Vocês têm uma língua específica assim, uma língua de vocês comunicarem? Isso em termos de Kuduro também. Usam uma linguagem. Principalmente os artistas do Sambila. Nós usamos o Partaburo, que é o nosso calão, que nós chamamos o Partaburo. Que é essa aqui que a gente está te faligando. Essa é a nossa língua, que nós lá falamos, que é todos os moindengues. Não, quero que fala, fala. Isso, sim. E no Sambizanga nós estamos falando, que é essa língua, que é essa língua, que é essa língua aqui, Cabo Nocho. Nós estamos mandando para ele no Caboclo de Amê, porque ele tem que ir no Caboclo de Amê, para ele que ele dure mais. E ames para de onça. Para ele, para ele fazer melhor as cartas, não é essa carta que ele te apresenta aqui, nessa caboclo de Amê, que é essa língua. E vai-se no Caboclo de Amê, para ele ter que ir no Cubico, no Sambizanga, para ver se ele vai aprender, mandar mais uns mãos. Para ele dar novo, ele tem que ter novo flow, novo feeling, porque se não, se ele mesmo sair daqui, pode lhe pegar e lhe meter já no bote direito para a psiquiatria. Ok, ok. E aí, vai para a psiquiatria. Mas pode dar essa missão, o Caboclo de Amê. Mas um homem, com esse cabelo assim, cortado, esse corto, é pai de filho, é irresponsável. Um pai entrar em casa, você vê o teu pai entrar assim, você tem que fugir. No mínimo, ele é para, fugiu da psiquiatria, ô caramba, e depois cortou o cabelo com caco. Está cortado com caco? Nem tem lá, menina, não é hora, é para meter uma carecada, é uma carecada, não é, irmão. Qual é o exemplo que esse camarada vai dar na sociedade? Imagina... Então, menina, estamos no segundo rondo, o Mingão está da taramutica do Cuduro. Ok, ok. E vou lhe dar pué, pué. Ok, meus amigos, este é o sem para subir, são dois cotas, eu aqui sou puto. Uma em Papoite Mindão e Cota Mambo. Bem, eu vou só pedir que vão se despedir das vossas famílias, vossos amigos e tudo. Cota tem a sua mulher aqui também, e disse que a mulher dele canta Cuduro também, já vai vir aqui. Quando é que vamos ter aqui a mamã fina? Aliás, eu gostaria, eu não sei se a mulher dele é pedra, ok, mas eu gostaria que ela tivesse um saldo. A mulher dele, que é? E os filhos, não sei se a mulher dele é pedra. Por que é que estás a falar isso? Se ela tivesse noção do Cuduro. Sim, como a mulher dela é fina, mulher dela é fina, você sabe o que é fina. Eu tenho um filho que canta Cuduro, até a minha esposa, até a minha direção, são provenientes de uma nação do Cuduro. Bem, meus amigos, estamos na reta final, foi muito bom tê-los aqui os dois. Eu quero muito esperar que o próximo convite será, então, Papoite Mambo, a sua mulher. Eu quero os três aqui, os três. Papoite Mambo, a sua esposa e o seu filho, molecada. Os três do Cubico a cantarem Cuduro. Mamã fina, ainda não ensaiou até hoje. Tá, 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 tá. Tá, se bem. Manda aí, então, o xaropo para a tua família e tal. Tá bom. Teus amigos, tudo, tudo. Na tua empresa, bombas aonde? Ali no município do Cazenga. Tu não bombas? Ali no município do Cazenga. É o próprio Papoite Mambo. Papoite Mambo está convosco e eu estarei convosco. Se vós sois campeões. O mingão está daçado, que zomba. Não só! O meu fute da bandula! Manda, 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 manda. Melacia, capadão. O fute do... Daquele nosso rolete foi por aí que não posso contar mais porque... Tá, escolher ali, naquela que tá César, mocota. Iê. Ali no Sambila. Vem pra cá! 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 Eu não tô nem amado! O teu malamba! Cara feia! É o Papoite Mambo também não tá! Ok! Mocota, eu vou querer, sim senhora. Agora, o Papoite Mindão, também vais mandar então um xaralto pra tu... Pra tu... Pra teus amigos e não sei o que, pra família e o Ereve. E fazer compreender mais uma vez as pessoas o... Mais um dos motivos que estás aqui. E, ah, em primeiro lugar, mando um xaralto pra todos os meus filhos, pra minha amboa, pra todos do Moco Bico. Mando um xaralto também lá pro pessoal na base do Kuanda, lá no Soio, todo o pessoal da KPN, os famosos. E em não só, todo o people do Mbicoio, todo o Moindang, um abraço pro Puto Rudo Fox, um xaralto pro Ticolino, um xaralto pro Puto Bem Preto. Toda a imamoite daí do Mbicoio, toda a imamoite do Mbicoio, da minha banda da Pedreira, tamo numa cebola. O Papoite Mindão tá sempre aqui com o cu duro. Tô aqui com o Moca Burnache, o Mambo, já lhe dei a dica. E por isso tamo sempre numa cebola. E sempre o cu duro a subir. Sempre, sempre, sempre a subir aqui com o Doce Bem, com todo o pessoal daqui, pá, sempre numa cebola. Bem, este aqui, o Papoite Mindão, sim senhora, vai sair com um som. Quero que saias mesmo a te despedir com um som. Até a diferença é isto por aqui. A cantar-se assim um som pra câmara e bazar, yeah. Yeah, tá-se bem. Dança a queixia, deixa muita ficção. Aqui, 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 aqui a frente. Depois podes bazar, yeah. Dança a queixia, deixa muita ficção, detrupada, dica forte, tipo afro-man. Xarap, vai lá pra todos os camar-man, pra todos os noibrados. Manda um abraço pra Nova Pedrada. Somos cientes, tamo contentes, che. Abra a visão, eu sei que você tem intenção. Yeah, 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 yeah. Cota mambo, Dania. De repente, fantasma faz de saída. Não me contou no cojimata, matangarizado, só o camanho. Você vai sair daqui? Não me contou no cojimata, matangarizado, só o camanho. É você, Madi. Cala tua boca, não vale a pena, chocou, chocou, te dica de rima, só cadetado. Coduro mundo pra sembalar na Bandula, Vila Flora e toda a gente. Yeah, 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 yeah. E assim foi os nossos convidados. Eu disse que isso havia de pegar fogo. Bife bem temperado, dois cotas aqui. Mas nada de guerra, tudo na paz. Tudo na paz. De uma forma de levar o entretenimento aqui no nosso programa e levarmos aqui até a ti aquela animação, aquela informação. É pra ver que o Coduro não tem idade, cor, tamanho. Quem quiser cantar, canta que nós estamos aqui de mãos abertas pra receber. Yeah! Sempre, 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 sempre a subir. É pra ver que o Coduro não tem idade, é pra ver que o Coduro não tem idade, é pra ver que o Coduro não tem idade, é pra ver que o Coduro não tem idade, é pra ver que o Coduro não tem idade, é pra ver que o Coduro não tem idade, é pra ver que o Coduro não tem idade. Obrigado.